Vamos com as imagens do helicóptero do SBT que acaba de chegar, neste momento, no terminal da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, onde o corpo de uma mulher foi encontrado. Atenção, essa é a viatura da Polícia Militar, que está levando um dos suspeitos. Agora há pouco, nós mostramos ao vivo ele sendo algemado pela polícia e, neste momento, está sendo conduzido para a delegacia mais próxima. Vai seguindo aí o helicóptero do SBT, direto na notícia, sem perder sequer um segundo do lance. A imagem dividida do lado esquerdo, esse aí que é o principal suspeito, informação que chegou no copom de um corpo, gente, num dos pontos mais movimentados da cidade de São Paulo, Dani. Vamos lembrar que o terminal da Barra Funda recebe gente da grande São Paulo inteira, sem contar dos ônibus intermunicipais que também desembarcam lá. Então estamos falando de transporte via CPTM, via metrô, os ônibus intermunicipais, além de vários outros ônibus de empresas que fazem ali o transporte de passageiros. Um local lotado de pessoas todos os dias, né, Dani? E principalmente esse horário, né, Darcy? O horário de pico, onde as pessoas estão indo e vindo para o trabalho, para os seus compromissos, situação complicada. É bem na saída ali do terminal da Barra Funda para a Avenida Quirino dos Santos. Então é uma região muito movimentada ali, que tem inclusive saída de ônibus e micro-ônibus. Olha, o Elias Arruda está me chamando agora, porque ele está exatamente no local onde esse corpo foi encontrado. Ele acompanhou de perto a detenção da polícia. Chegou na hora em que a polícia estava identificando esse homem e vai trazer as últimas informações. O Elias, esse rapaz aí já conseguiu contar para os policiais? Eu lembro, ele está no estado ali, provavelmente alcoolizado, porque ele até tomou uma cachaça enquanto estava conversando com os policiais. Ele chegou a contar o que aconteceu aí que levou à morte dessa mulher, meu amigo? Olha, Darcy, só a princípio não, viu? A gente está acompanhando todo esse fato. Ele chora muito, fala que é inocente. A polícia pede para que ele e a mulher dele também consigam colaborar. As primeiras informações dão conta de que parece que os dois são um casal. É um homem e uma mulher. Realmente, o corpo foi encontrado aqui próximo ao terminal Barra Funda. O corpo dessa mulher foi encontrado com sinais de violência, a princípio facadas. Os últimos policiais acabaram de deixar aqui o ponto onde esse suspeito foi preso. Muito ensanguentado, ele realmente estava alcoolizado, não conseguia nem sequer falar sobre o acontecido. Ele chorava pedindo para não ser preso e os policiais pedindo para que ele colaborasse com a situação. Neste momento, ele foi levado para 91DP. A gente segue aqui acompanhando, os policiais estão no local onde o corpo está. E é para lá que nós vamos daqui a pouquinho, Darlison. Agora, com relação a essa outra mulher aí, você falou que ela também foi detida, até conversava com ele, pedia ali pela colaboração. Ela estava com algum sinal ali de luta corporal, com sangue? Ou teria dito sobre uma possível participação, confessado algo aos policiais, Elias? Olha, Darlison, ela não quis falar, ela não quis dar entrevista, ela não quis também falar sobre o assunto. Os policiais levaram ela para um canto, conversando, pedindo para ela contribuir com essas apurações no local, já que o fato aconteceu agora há pouco. E ela não tinha nenhum sinal de violência, viu? Ela não estava com marcas de sangue pelo corpo, diferente do homem que foi preso aqui pela polícia militar. Pelo que a gente tem conseguido acompanhar dessa mobilização, a polícia está tentando entender o que de fato pode ter acontecido, se de fato essas pessoas que foram presas são suspeitos, até porque chama atenção. O homem todo ensanguentado, numa cena próxima ao crime, realmente acendeu aí e despertou a atenção dos militares. O Elias, você consegue se deslocar até o local onde o corpo foi encontrado? Claro, você até informa para a gente se o IML, eu não sei se ela chegou a ser a sua... O corpo foi encontrado, o IML, não sei se foi até o local ou a perícia, não me lembro de você dar essa informação, mas se você poder mostrar para a gente o local onde o homem foi encontrado, onde é que o corpo estava, né, quando os policiais receberam a denúncia, mostrar de fato o cenário desse crime, meu amigo. Sim, sim, Darlison, para vocês entenderem, a gente está aqui exatamente próximo ao terminal, justamente porque quando a nossa equipe estava chegando perto do corpo, nós identificamos a polícia prendendo esse suspeito, viu? Então nós vamos seguir agora para o local onde esse corpo está, para poder averiguar melhor essa situação. Ah, tá, então não está muito próximo daí, não. Está mais ou menos quantos metros? Você tem essa informação? Sim, sim, nós... Não, não, não tem essa informação ainda, viu? Justamente porque a gente chegou no momento exato da prisão desse suspeito, nós encostamos o carro da TV próximo para mostrar essa prisão e a gente vai seguir para lá agora, viu? É questão de minutos, nós chegamos lá. Então tá, perfeito. Enquanto a equipe do Elias vai se deslocando, a gente mostra aí para vocês em tela dividida o momento em que o rapaz está sendo algemado pela polícia. Ô, Dani, é isso, né? Não tem o que dizer. Um corpo encontrado com sinais de violência e você encontra uma pessoa completamente ensanguentada e transtornada, você liga os pontos e você automaticamente coloca esse homem na cena do crime como principal suspeito, né? E também, Dalisson, a gente está falando de uma região muito movimentada. Provavelmente alguma testemunha pode ter presenciado os gritos, possivelmente, desta mulher. A gente percebe que aparentemente são pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, que provavelmente são moradores ali da região. Então, testemunhas podem ter ouvido os gritos dessa mulher quando ela foi atingida e as próprias testemunhas devem ter acionado a polícia. Quando chegaram, já pegaram ali esse suspeito todo ensanguentado. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. Está livre para acompanhar.